E olá pessoal daqui amigocraftista aqui é mais um vídeo de minecraft onde hoje como já podem ter visto aí pelo nome do vídeo vai ser a informação de tudo o que irá acontecer e o que tem acontecido Eu não tenho posto vídeos porque não sei não me tem apetecido mas vou por mais vídeos a partir de agora vou por um vídeo todos os dias acho eu se calhar vou conseguir por um vídeo todos os dias Eu também queria trazer outra notícia muito boa como é que era? Ah eu vou trazer aqui ao canal o TechIt mas o problema é que bloqueia muito no meu computador Por isso vou tentar fazer no da minha mãe mas isso só poderá acontecer em agosto porque eu não consigo instalar o freps quer dizer o freps consigo mas o freps não está conseguindo gravar muito bem no computador da minha mãe E o computador da minha mãe é mais portanto que o meu por isso então vamos lá começar acho que já dei a informação toda Ah e em julho se calhar sim em julho ainda vai ter um gameplay aqui com o Rodrigo Mine Deixem-me só pôr aqui o cronómetro Ok? Acredito depois mais um minuto Ahm com o Rodrigo Mine e essas coisas mas então vamos lá começar A primeira coisa que eu queria fazer hoje era então eu já consegui sete esmeraldas Ah vou ter que matar aqueles zumbis malditos Saiam daqui malditos Vai lá venham aqui para a porta que eu vou-vos matar todos Ok vai isso mesmo é metam-se todos ao molho ou não 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 se metam ao molho vão ser moura né Agora vão Vai 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 Toma lá os zumbis malditos Ah leva muito tempo para morrer Ah muita zumbis pá fez Oh gato Oh gato Vamos entrar nesta casinha Ah lá vá lá vá lá vá lá vá lá Ok não se consegue Não deixa eu ver se és tu Não não és tu Vai até uma hora man Entra na porta de alguma coisa Oh não eu preciso de comer Não preciso de comer Não preciso de comer Morri Não, ninguém a rouba, não, agora, agora já foram, agora é que vocês já foram, amigos. Ok, ninguém quer saber de mim. Ok, pronto, até sofre. Ok, agora, a carta de diamante, não, isto, não tenho pedra, tenho pedra, agora é que vocês já foram, e, e, vai, adios zumbis, agora vai morrer, ninguém se vai meter comigo, não, já se meteram comigo, oh God, God, oh não, 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 isto vai ser o pior vídeo de sempre, melhor caso eu sair daqui, como já podem ter visto isto ali, o Race Minimap, acho que não é muito boa altura para dizer isto. Ok, agora já foram, amigos, já foram, agora vão levar todos. O que queres ter a ver comigo, aranha, não, queres ter a ver, não, já foste. É, queres mudar, aranha, não, vais, já vais morrer. Ah. Esqueleto maldito, que tu vais levar tantos. Ah, muito zumbi aqui à porta desta casa. Ah, eu não estou regenerando, não sei porquê. Eu não estou regenerando. Deixa-me ver. Ah, opções. Está no fácil. Como é que eu não estou regenerando? Ok, já foram. Agora és o teu amigo. Já foram. Ok. Não, 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 vocês não entram. Não, 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 não me bates. Não, 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 não me bates. Não, não, o gato, o gato. Ah, não. Eu preciso ir para a minha casa. Tem zumbis a mais. Ah. Ah, não, 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 não. Creeper. Oh, man. Oh, não. Acabou-se. Oh, Deus. 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 Já fui. Deixa-me entrar. Ok. 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 Obrigado. Obrigado. Então, tu não tens nada de jeito. Ah, trocas isso para um pão. Ah, quatro pães. Ah, não preciso agora. Ok. Vamos fazer uma crafting table, que é o que eu preciso mesmo. Vai lá. Sai da frente, villager. Estúpido villager. Estou a vir. Ok. Agora já foram. Amigos. Zombies. Ok. Um, dois. É melhor fazer duas espadas. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Ok. Agora já foram. Já ninguém se vai... Ui. Ah, deu aqui uma travada. Grande travada. Depois eu corto isto, que deu aqui uma grande travada. Ah, ok. Agora, deixa ver. Estamos a quatro minutos. Ok. God. Estão a matar os... Oh, não. Não. Ok. Mataram todos. Os villagers. Que existiam. Na vila. Ok. Preocuparam de matar os... God, God, God. Ok. É melhor eu ficar... Eu não sei. Eu nem sei. Eu não sei. Eu nem sei. Eu nem sei. Este vídeo começou muito, muito mal. Isto está tudo ali à porta da casa. Não há zumbis nesta casa. Ah, ok. Vá lá, zumbis. Saiam daí, pá. Eu quero... Vai vocês. Vá lá. Estou cá a sair da casa, pá. É. Explode aí, creeper. Eu não quero saber já de ti. Esta vila já está arruinada. Já foi. Eu... Eu... Eu até queria comprar um capacete diamante dos villagers. Que eu até tinha empapado aquelas joias todas, mas já morreu tudo. Não sobreviveu ninguém. Ok. Agora bem perfeito, zumbis. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Explode, man. Vai. Oh, Deus. Morreu tudo. Já não há villagers. Já não há villagers. Morreu tudo. Não há mais nada a dizer. Já não serve ter joias. Morreu tudo. Não. Não há mais nada a fazer. Morreu tudo. Foi-se. Foi tudo. Acabou. Não há mais nada a fazer. Acabou tudo. Morreu. Foi tudo. Foi tudo. Foi tudo à vida. Acabou. Explodiram aqui um creeper. Rebentou com tudo. Morreu tudo. Não há nada a dizer. Acabou. Acabou. Não há nada a dizer. Morreu tudo. Não há nada a dizer. Foi-se. Morreu. dizer... Morreu tudo. Até partiram os vidros em tudo caramba, aqueles zumbis até partiram os vidros, não me deixe a porta não, ah, senhora, ok, vai embora, ok, então vamos lá ver, tinha aqui maçã, tinha carvão, mas é isso pessoal, este vídeo fica por aqui, eu digo, o próximo vídeo será muito melhor, é, será mesmo muito melhor, mas este vídeo fica por aqui, eu vou só pôr mais este carvão aqui, que é só para reconstituir ali o vidro, ok, então é isso pessoal, este vídeo fica por aqui, ah, se gostaram, cliquem no gostei, se gostaram muito, subscrevam, deem o vosso favorito, que isso também ajuda bastante, deem o vosso comentário também, porque a série acho que está correndo muito bem, os outros vídeos tiveram muita visualização e comentários, ah, espero que tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!